Estou aqui de novo no site Reclame Aqui referente a Balão da Informática. Olha que interessante que eu acabei de receber um cliente de João Pessoa Paraíba. Comprou uma placa de vídeo e constatou que estava com defeito. E aí fez a reclamação no site Reclame Aqui. Olha só a resposta da empresa. Resposta da empresa. Você é um trouxa, sem U. Compra outra em outro lugar. Uma risadinha. Sem mais. Sem pontuação também. Equipe Balão da Informática. Bom, depois a empresa tentou se justificar. Pedimos nossas desculpas pelo fato abaixo. Depois tentaram de novo. Imensas desculpas ao senhor pela resposta inserida. Bom, mas o fato é que a resposta está aqui. E eu coloquei o link dessa reclamação aí na descrição do vídeo. Vocês podem clicar e conferir. E vai ficar eternizada nesse vídeo. Então, assim, a minha opinião é a seguinte. Não tem problema nenhum a empresa responder da forma que ela quer. Como ela realmente acha que o consumidor tem que ser tratado. Quer dizer, o consumidor está voluntariamente comprando os seus produtos. E gastando seu dinheiro, achando que vai receber algo contra a prestação do serviço. E recebe isso aqui. Não tem problema nenhum. Na verdade, ela faz um grande... Ela presta um grande serviço a todos os consumidores, internautas aí. Mostrando como ela trata o consumidor. Então, vocês se lembram, né? Quando eu tive problema, que eu tentei comprar uma fonte. Isso aí já faz mais de um ano, muito tempo. E ela não tinha fonte estoque, né? E depois de fazer o vídeo, ainda recebi uma carta ameaçando, né? Uma notificação extrajudicial dizendo que eu teria que tirar o vídeo, senão... Quer dizer, eu poderia sofrer as consequências legais, né? Ou seja, ela trata mal o consumidor, tenta censurar quem reclama, né? E continua aí com o mesmo tratamento de sempre. Então, pessoal, deixem de ser trouxas, né? Sem U, como ela escreve aí. Você vê, bota analfabeto funcional para trabalhar. E comprem em outras lojas. Existem diversas outras lojas. Bem melhores que a balão da informática. E é isso. Vamos ver quem é trouxa, né? Não tem, como eu falei, não tem problema nenhum. Ela pode pensar isso. Ela pode até se expressar. Eu até defendo que ela se expresse. Que é bom para todos. É bom para a gente saber quem é, como trata a balão da informática. Como ela trata as pessoas. Então, não caiam nessa. Não comprem na balão da informática. Porque é a pior roubada que você vai entrar. Evitem dor de cabeça. E, claro, vai ter um monte de gente aqui embaixo defendendo a loja. Mas, assim, esse aqui é um fato concreto. Não tem como negar isso aqui. Então, vamos ver se alguém vai ter uma justificativa para essa resposta, né? Da mesma forma que a empresa pode chamar os consumidores de trouxas, os trouxas dos consumidores podem se recusar a comprar nessa loja. E aí a gente vai ver quem é o trouxa da história. E aí a gente vai ver quem é o trouxas dos consumidores de 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 trouxas dos consumidores.